Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o lançamento mais fresquinho da Volkswagen, o Nivus 2025. O SUV Coupé da marca chega com algumas novidades interessantes, mudanças visuais discretas, mas um bom salto em tecnologia. E olha, tem coisa boa vindo por aí, como a versão GTS, que já foi confirmada. Então fica ligado até o final, porque a gente vai destrinchar tudo o que você precisa saber sobre essa nova linha do Nivus. Bom, vamos começar falando do visual, que foi atualizado, mas sem mudanças muito radicais. O Nivus 2025 traz alguns retoques sutis, com faróis, lanternas e para-choques redesenhados. São pequenas alterações que deram aquele toque moderno no design, mas sem perder a identidade que fez do Nivus um dos SUVs Coupé mais desejados do mercado. Esses ajustes no design deixaram o carro um pouco mais robusto, especialmente nas linhas frontais. O Nivus sempre teve aquele visual mais esportivo, e com essa atualização ele mantém o estilo elegante, porém com uma pitada extra de modernidade. Agora, a grande estrela das mudanças está no interior, mais especificamente no VW Play 2.0, a central multimídia da Volkswagen que ganhou uma atualização bem interessante. Com essa versão, você tem conectividade avançada, podendo acessar vários aplicativos diretamente no carro. Além disso, você consegue fazer algumas ações bem bacanas diretamente do seu celular, como localizar o carro no estacionamento, acionar a buzina ou até mesmo ligar os faróis à distância. Esse tipo de funcionalidade é superprático, principalmente em grandes centros urbanos, onde às vezes fica difícil encontrar o carro em um estacionamento. Mas, como tudo que é tecnologia de ponta, isso também tem seu preço. A conectividade vem incluída por um ano grátis, e depois disso, a Volkswagen cobra uma mensalidade de R$ 24,90 para manter esses serviços ativos. No quesito conforto e acabamento, o Nivus continua sendo um carro que entrega uma experiência premium. Mesmo na versão de entrada, a Comfortline, o acabamento é bem feito e você já conta com uma série de recursos. A versão Egline, claro, traz ainda mais sofisticação, com opcionais que incluem personalizações no visual e sistemas de assistência à condução. Mas já vamos falar mais disso. Agora, falando de motorização, o Nivus 2025 vem equipado com conhecido motor 1.0 TSI de 128 cv e 20 kg frossa-metro de torque, tanto na Comfortline quanto na Egline. É um motor que já se provou muito eficiente, especialmente quando falamos de SUVs compactos como o Nivus. Ele entrega uma boa performance com baixo consumo de combustível, e sempre combinado com a transmissão automática de seis marchas, o que garante uma condução suave e confortável tanto na cidade quanto na estrada. Destaque para os preços das versões Comfortline e Egline na tela. Em termos de preço, a versão Comfortline parte de R$ 137 mil, enquanto a Egline sai por R$ 154 mil. É claro que esses valores podem subir, dependendo dos opcionais que você escolher, mas a gente vai detalhar isso agora. Se você quiser incrementar ainda mais o seu Nivus, a Volkswagen oferece alguns pacotes opcionais interessantes. Na versão Comfortline, por exemplo, você pode adicionar rodas de 17 polegadas por R$ 2.120 e o pacote de conectividade por mais R$ 1.250. Com esses dois pacotes, o preço final sobe para algo em torno de R$ 140 mil. Já na versão Egline, você tem acesso a dois pacotes principais. O primeiro é o pacote Outit, uma personalização que inclui acabamentos diferenciados para deixar o visual do carro ainda mais sofisticado, custando R$ 2.120. O outro é o pacote Adas, que traz assistentes de condução, como frenagem autônoma de emergência e controle de cruzeiro adaptativo. Esse pacote, focado em segurança, custa R$ 4.470. Outro ponto importante é a escolha das cores. O Nivus 2025 oferece opções de cores sólidas por R$ 1.750. Mas o grande destaque é a cor Monstone, que tem aquele efeito de cimento queimado, saindo por R$ 900. Essa cor é ideal para quem quer um visual mais urbano e moderno. Agora, falando de futuro, a Volkswagen confirmou a chegada da versão GTS do Nivus em 2025. A expectativa é que essa versão venha com motor 1.4 TSI de 150 cv e 25 kg frossa-metro de torque, oferecendo um desempenho mais esportivo para quem gosta de um SUV com mais potência. Ainda não temos detalhes sobre o preço dessa versão, mas sem dúvida, é algo que vai mexer com o mercado. No geral, o Nivus 2025 mantém a fórmula de sucesso das versões anteriores. Com visual que atrai, uma boa dose de tecnologia e um conjunto mecânico eficiente. As mudanças podem não ser revolucionárias, mas foram suficientes para manter o modelo atualizado e competitivo no mercado dos SUVs compactos.